Olá, bom dia, estou de volta. Vamos aos destaques da segunda edição do JC 24 Horas, que já está no ar. Médicos do Hospital Infantil Albert Selyne, na capital, tiveram uma manhã mais do que especial. Eles comemoraram o aniversário da pequena Inácia, essa garotinha de seis anos, que há três, vem sendo acompanhada na unidade de saúde. Mesmo morando em Kixeramubim, que fica a mais de 200 quilômetros de Fortaleza, a família decidiu festejar mais um ano de vida da Inácia junto aos profissionais que se dedicaram no tratamento da criança, que em 2021 estava em estado grave, mas hoje segue uma rotina normal. Muitos anos de vida à pequena Inácia e parabéns também aos profissionais do Hospital Albert Selyne. Vida longa. Um ciclista de aproximadamente 50 anos morreu após cair de uma bicicleta e ser atropelado por um micro-ônibus do transporte coletivo em Fortaleza. Esse acidente aconteceu na Avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, um dos pontos turísticos mais movimentados da capital. De acordo com relatos de testemunhas que estavam no local, o ciclista perdeu o equilíbrio e caiu, já com a cabeça muito próxima ao pneu de um micro-ônibus. O que impossibilitou qualquer tentativa de reação por parte do motorista. O impacto foi fatal e o ciclista não resistiu aos ferimentos no local. A Polícia Militar foi acionada imediatamente para isolar a área e garantir a segurança dos pedestres e motoristas. Uma equipe da Pé-Fosse esteve no local para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente. Fica aqui o JC 24 Horas. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br. Lembrando que o resumo das notícias policiais você acompanha às 11h50 no Cidade 90. zero. zero.